E a sua opinião, CH. Bom, Edu, eu disse na semana que qualquer resultado fora derrota do Guarani seria uma surpresa pra mim. Tô surpreso, com o time lutando muito. Alguns problemas defensivos foram resolvidos na partida de hoje que não agradou. O jogo no segundo tempo caiu demais de produção, não que o primeiro tempo tenha sido um primeiro tempo bom, não. Foi apenas razoável, mas no segundo tempo, tecnicamente, o jogo foi difícil de trabalhar e de assistir, Edu. Foi trombada pra todo lado e eu não consigo enxergar com a bola evolução no Guarani. Desculpa, os erros com a bola na tentativa de construção continuam os mesmos. O meu campo não pensa, não tem triangulação de passe, a bola não chega com qualidade na frente e quando chega os atacantes que o Guarani tem à disposição, tropeçam na bola. Se você, em termos de resultado, comparar aquilo que vinha sendo produzido, você vai perceber coisas boas, né? Porque empatar com o Novo Horizonte indo fora de casa não pode ser desprezado, evidentemente. Agora, o que eu vi foi um jogo muito fraco, tecnicamente, e defensivamente algumas coisas me agradaram. Eu acho que o Pacheco defensivamente deu conta, eu acho que o Salustiano fez um jogo bem regular, o duro que o Léo atrapalha o jogo dele, né? Eu acho que, no meio campo, a presença do Bispo, defensivamente falando, ele deu bastante proteção, acabou no segundo tempo caindo um pouco na parte física, né? Sentiu um pouco a partida, acabou sentindo até cãibras. Mas eu acho que, defensivamente, que era aquilo que o Pintado mais se preocupava. Ele disse isso na coletiva, nós precisamos... O Pastana também falou isso, o Guarani precisa primeiro parar de tomar os gols. Mesmo assim, houve um erro imperdoável na bola parada, onde saiu o gol da equipe da casa, da equipe do Novo Horizontino. Então, não resolveu muita coisa. Agora, o que traz alento é você empata numa semana de chegada de jogadores contra um time que é muito melhor do que o seu. Isso basta? Não. Caminha de lado. Um ponto para o Guarani não resolve absolutamente nada. Aí fica a pergunta, mas o Guarani, neste momento, tem condição de brigar por uma vitória com esses jogadores fora de casa, jogando contra o Novo Horizontino? Na minha modesta opinião, não. Então, portanto, não dá para desprezar o resultado. O time lutou pra caramba, o time corre muito, mas bola, o Guarani não joga. Você vai ter até dificuldade para separar aí os melhores momentos, se é que dá para chamar de melhores momentos. Mas a gente está sempre falando, né, Edu, depois de um jogo do Guarani, ah, no próximo jogo pode ser que melhore. Para melhorar o atual status, para mim, só tem um caminho. Tem que contratar jogador diferente. Que com esses aí, imaginar que a produção com a bola, que a qualidade do jogo vai melhorar, eu tenho a impressão que existe uma distância muito grande. Mas, pela qualidade do jogo e pela dificuldade da peleja, o resultado não é desprezível, não, viu, Edu?